A clínica Emagrecer foi fundada há seis anos. Sob a condução do médico Fernando Modesto, ela tornou-se referência na medicina estética no Piauí. O emagrecimento, assistido por profissionais especializados e uma série de outros tratamentos estéticos, oferecem alternativas seguras e eficientes para a busca da qualidade de vida. A clínica Emagrecer fica na rua Comandante Arealião, número 10, no São Cristóvão. Em breve, a excelência do trabalho do médico vai estar em um novo espaço. A clínica começou a crescer, hoje nós estamos chegando na quinta clínica na região do Nordeste, estamos agora abrindo em São Luís, e o carro-chefe em emagrecimento mesmo foi o que nos projetou, o que nos traz pessoas de fora, o que nos projeta em Teresina e no Nordeste, mas também nós conseguimos acoplar outras coisas dentro da clínica, de bioplastia, a parte estética mesmo com aparelhagem completa, então com academia dentro da clínica, então nós diversificamos, mas o carro-chefe da clínica mesmo é emagrecimento. E quais são os métodos que existem hoje, que a medicina já descobriu e que podem ajudar as pessoas a ter, porque quando a gente fala em emagrecimento não é só estética, é uma questão de saúde também. E muita gente que está nos ouvindo acha que não é possível, você vai mostrar para elas agora que é possível sim. Claro, não é receita de bolo, é um programa de reeducação, ou você se reeduca, ou você vai perder seu tempo, seu dinheiro, não vai perder peso, ainda vai falar mal de mim, porque quando não perdem peso falam mal de mim, só que eu não como por você, eu não faço atividade difícil de você, então é um programa de reeducação. Se você vê no contexto geral hoje, se tratou muito tempo em emagrecimento somente com medicação. Passa o remédio, passa a consulta e volta com 30 dias, passa o remédio, a consulta com 30 dias. Hoje não, nós chegamos e demos um boom, por isso que as pessoas estão nos copiando hoje. Mas só copia coisas boas, ninguém copia coisa ruim. É sempre importante a gente lembrar que é uma clínica de estética, mas sem um médico, um profissional à frente. Isso faz uma diferença muito grande e acho que aí reside também a credibilidade que a clínica conquistou ao longo desses seis anos. Claro, é verdade. Ninguém faz o nome à toa e ninguém engana ninguém por muito tempo. Hoje a Emagrecer tem um nome Teresina, respeitável. A gente hoje desenvolve um trabalho sério, com equipe muito disciplinar. Eu me sinto muito orgulhoso hoje de dizer que talvez seja uma das clínicas que receba pessoas da Itália, da França. Agora, recentemente, recebi da Suíça, recebi o grupo de Portugal e tenho recebido muitos pacientes, grupos que se formaram para vir fazer tratamento com a gente. Isso é muito importante e eu gosto sempre de dizer um alerta. Cuidado com os procedimentos muito baratos. Cuidado com os procedimentos onde você não sabe quem é o médico, se existe médico, porque todo dia surge uma clínica de estética. Todo dia, mas todo dia fecha uma clínica de estética. Uma dica para vocês é que muito em breve vai ter uma nova sede da Emagrecer, depois desse período aqui no São Cristóvão, uma sede mais moderna, com equipamentos também modernos, mais conforto para os clientes. É, claro, sim. Nós chegamos num momento que não deu mais e nós passamos 2013 muito conturbado com a morte do meu filho, o Mateuzinho, e a situação do José, que ainda nós estamos brigando por ele, pela melhor qualidade de vida dele. E agora nós tínhamos dado uma parada e agora voltamos de vento em polpa. É uma clínica que são dois blocos de dois andares, são 900 metros quadrados de clínica, um andar só de academia para os meus clientes, gratuitamente. Então, é um projeto de vida que vai se concretizar em setembro. Com fé em dia em setembro, nós estaremos inaugurando com todas as pompas de vida, com todos os amigos presentes. Dia próximo maio, no final de maio, estamos inaugurando em São Luís. E eu quero expandir a marca Emagrecer Fest. Tá certo, então. Mais sucesso, doutor. Muito obrigado pela oportunidade e vamos torcer que esse evento maravilhoso é o sexto... Piauí Fashion Week. ...este week, onde eu tenho maravilhosos colegas, estilistas maravilhosos, inclusive a Otávio Menezes, que é um dos nomes propagados na Europa, e vai ser um sucesso. É claro, olha, nada melhor do que o Piauí Fashion Week para a gente falar de beleza, né? Porque beleza tem tudo a ver com moda, é um conjunto. Conjunto, é um conjunto. E isso que realmente caminha junto. As mulheres chegam e dizem, eu não estou entrando nessa roupa, disse, mas você vai entrar e vai ficar lida e maravilhosa. Obrigada. Obrigada.